A distribuição está sendo feita na Associação dos Funcionários Municipais, Centro Comunitário do bairro Padre Urico e no Centro de Convivência do bairro Júpiter. A campanha do agasalho Nossa Gente Aquecida foi realizada durante três dias pela administração municipal de Francisco Beltrão. Ao todo foram arrecadadas 140 mil peças de roupas e 3 mil pares de calçados. Isso para nós é uma satisfação imensa porque a gente acreditava que ia ser grande, né? Mas não que superasse tanto. A partir de agora, a Secretaria de Assistência Social pede para que a população colabore doando cobertores. Fizemos aqui hoje mais um apelo para quem ainda tem em sua casa ou queira mesmo comprar lá o cobertor e fazer sua doação, traga. Traga, traga na assistência, nos CRAS. Pode levar nesses pontos que estaremos mais uma semana fazendo a coleta, a distribuição e pode ser feita a coleta também. O atendimento nos locais de distribuição é das 8h30 da manhã às 11h30 e à tarde das 13h30 às 17h. No sábado será feita apenas na parte da manhã. Para fazer a retirada é preciso estar usando máscara e portar CPF. A diarista Marli da Silva Lima foi até a Associação dos Funcionários Municipais buscar roupas para ela e os filhos. Os donativos vão ajudar no momento difícil que está passando por conta da diminuição no trabalho devido à pandemia. Depois que começou do mês de março para cá, diminuiu o meu trabalho. Com isso fica difícil, né, dona Marli? Fica bem difícil. E agora a senhora vai estar escolhendo o que aí? Estou pegando os casacos, né, que eu estou precisando.